E aí galera, galera é o seguinte, vamos aí pra mais um vídeo aí né Gravei 3 vídeos aí, nem postei ainda né Entendendo a pedida aí da galera, aí eu vou estar disponibilizando também lá as planilhas lá né No meu blog lá, todo vídeo que eu gravo aqui eu disponibilizo a mesma planilha Utilizada lá no meu blog lá, tá pessoal? Então vamos lá então, rapidinho O pessoal me perguntou aí né, sobre... Ah, eu queria dar um pro aqui Você já até falou sobre pro aqui né, entre as planilhas aqui né Entre as abinhas aqui né, entre as guias aqui né pessoal Guias, planilhas aqui né, belezinha? Então vamos lá então Até vou escrever aqui ó, pro aqui Proc V, né, vou dar um proc V aqui Sei lá que eu posso pôr aqui Percor... Percor... Percorrer... 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 Todas... As... Planilhas... Sei lá, vou dar o nome desse aqui tá pessoal Percorrer todas as planilhas... Proc V, percorrer todas as planilhas... Percorrer todas as planilhas... Certo... Beleza... Então aqui eu vou colocar aqui... Que vai ser... Vou pintar aqui tá pessoal, onde a gente vai digitar aqui Nossos valores aqui né... Então aqui vai ser minha célula de referência E aqui é o valor onde ele vai retornar pra mim Que é onde eu vou escrever a função Né... Então vou até escrever aqui ó... Mesclar aqui tá... Pesquisar... 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 Né... Então beleza... Então aqui vai ter minha planilha 1... Planilha 4... Planilha 5... Planilha 8... Né... Pra facilitar isso aqui eu vou pôr aqui ó... A... Posso pôr aqui A... B... C... D... Né... Só pra facilitar... Não né... De escrever lá... Tá pessoal... Poderia ter qualquer nome aqui tá pessoal... Qualquer nome tá... Se você ver... É diferente tá... 1... 2... 3... Eu posso deixar também... Vamos deixar aqui como... Pra não confundir o pessoal... Plan... Deixar aqui como... Ó... Vou fechar... O caramba que eu fiz aqui... É... Fechar como... Plan 1 aqui mesmo... Certo... Ó caramba que já tem... É... Né... Plan 2... Né... Que vai ser minha... Plan 3... Que vai ser minha... Plan... 4... Vai ser minha... Plan 5... Não precisa nem ter mudado aqui tá pessoal... Né... Deixar aqui mesmo... Tá bom que já... Né... Né... Não sei... Beleza... Tá bom aqui... Só pra vocês entenderem tá pessoal... Ó... Então vou lá... Tô aqui na minha ó... Plan 2 aqui... Né... Vou ter os valores aqui... Vou por aqui mesmo... Né... Só vou por ó... Loja... Loja 1... 5... Certo... Loja 1... Loja 1... Até 5... Aqui vai ter... 10... 20... Certo... Ó... Peseinha... Descente aqui... Na minha plan 4... 110... 1... Entendeu? E... É... Entendeu? Tá bom pessoal... Tem aqui... Tem ali... aqui, ó, é indiferente, poderia ter um punhado aqui, tá, pessoal? Vou fazer com essas três aqui, por enquanto, né? Então, beleza. Então, vou escrever a função aqui. Como fazer essa função? É simples, tá, pessoal? Olha lá, ó. Igual, vamos dar com tratamento de erro já, né? Já esse negócio de fazer o PROC aqui com tratamento de erro já, né? Vou falar aqui pra lá, PROC, PROC V, certo? Valor procurado. O valor procurado está nessa célula aqui, né? Eu dou um ponto e vírgula na onde que eu vou. Qual que é a minha matriz da tabela? Vou aqui na minha plan 2, certo? Na minha plan 2 aqui, eu vou fazer esses valores aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, como eu cliquei fora. Tá vendo, pessoal? Olha lá, na minha plan 2 aqui, ó, né? Eu peguei dessas células aqui, ó. Da A1 até a B5, beleza? Então, aqui eu dou um ponto e vírgula aqui, valor pra pegar o segundo valor aqui, né? Ó, ele vai trazer o segundo valor, né? ponto e vírgula e zero pra verdadeiro aqui, né? Vou fechar o parênteses aqui, vou abrir aqui pra fechar o C, né? Ó, tá vendo? Então, se eu pegar aqui, ó, por enquanto, você está na plan 2, loja 1, colar especial aqui, ó, já achou meu valor aqui, ó. Vou pegar a loja 4, ó, já está aqui, ó, aqui é 40, né? Se eu pegar a loja 5, beleza, então, suponha que eu quisesse que ele percorresse, a outra coluna lá, né? Tipo, a plan 3 agora, né? Como que eu vou fazer isso aqui? É simples, ó. Vou vir aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, depois do ponto e vírgula aqui, eu vou chamar de novo a mesma função, ó. C, erro, vou fazer com tratamento de erro de novo, certo? C, erro de novo, certo? Vou chamar aqui o PROC V aqui de novo, certo? Vamos lá. Aqui eu posso até copiar aqui, ó, pessoal. Como eu sei que o nome é plan 3, e eu já coloquei da 1 a B5 lá, ó, tá vendo? Eu não vou fazer isso pra não complicar pra vocês aí. Então, eu vou vir aqui na plan 3, certo? Vamos lá. Selecionei aqui, dá 1 até a B5 na plan 3, ponto e vírgula, segundo o valor, ponto e vírgula zero, né? Aqui eu fecho parênteses aqui, né? Aqui eu dou um ponto e vírgula aqui. Enquanto se eu abrir aqui 2, opa, 2, 3. Aqui, opa, deixa eu ver quanto que eu fiz. Era 2 só, pessoal, coloquei 3, tá? Então, aqui a loja 5, e na 3 aqui, se eu pôr loja 10. Então, ele tem loja 10, ele vai ter que ir lá na plan 3. Só que tá indo? Na plan 3. A loja 10, por que ele não tá indo? Deixa eu já arrumar isso aqui, já sei. Aqui, pessoal, mais fácil fazer isso aqui, eu vou apagar aqui, pra ele percorrer, pra ele pegar a coluna. ele pega a coluna. Nada a ver. Como que ele vai procurar aqui? Aqui, ó, tem que pôr isso aqui, ó. Qual que é a minha referência aqui, ó? Ponto e vírgula. Não dá, né? Tá vendo, pessoal? Poderia ter deixado aqui. Tá vendo, ó? Aqui, ele vai procurar na coluna, lá. Eu tinha colocado aqui, ó. Mas não tem problema, tá, pessoal? Dá 1, A, B, 5, né? Eu tinha colocado assim. Dá 1, A, B, 5, né? Ó, tá a mesma coisa, tá? Só que daí, se colocar o valor aqui, a mais aqui, já não vai aparecer. O legal, quando a gente vai escrever o PROC, é fazer isso aqui. Colocar entre coluna aqui, ó, se a gente puder, né? Às vezes... Olha lá, tá vendo? Então, pega, procura na coluna, o que tiver inserido na coluna A, e na coluna B, né? E aqui também. Aí, B, certo? Eu acho que fica mais fácil. Olha lá, tá vendo? Então, ele tá indo. Se eu pôr aqui 6, ele vai vir já na... Olha lá. Lá já 6. Olha lá. 60. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Se não tiver valor, não dá erro lá, né? Olha lá. Tá vendo? Lá já 8. Ó, Ctrl C. Né? Especial, 80. Tá ok? Isso assim por diante, pessoal. Eu quero acrescentar mais aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho a 3. Agora, eu quero a 4 aqui. Né? Mesma coisa. Olha lá. Tá vendo? Então, vem aqui. Tá vendo? Como já tem um ponto e vírgula aqui, ó. Vou colocar... Ó, abro o outro aqui, ó. C erro. Certo? Ó, C erro. Né? Aí, agora, eu chamo aqui o PROC. PROC. PROC V. Não posso esquecer de dar a minha célula de referência, que é essa. Né? O valor procurado. Né? Ó, o valor procurado. Aí, na minha matriz da tabela. Qual que é a minha matriz da tabela? Olha lá. Ó, não precisa nem ir lá. Como eu sei já, é a PLAN. PLAN. PLAN 4. Certo? PLAN 4. Né? DUM. Né? Aqui, ó. PLAN 4. Uma exclamação aqui, né? Ponto de exclamação. É... Eu vou da coluna A até a coluna B. Né? Ó. Eu falo para ele lá, na PLAN 4, da coluna A até a coluna B. Certo? E pegue para mim, certo? O segundo ponto e vírgula, o segundo valor. Zero aqui para falso, né? Ó. Vamos trazer o valor para nós. Certo? Aí, fecha aqui. Né? Dou um ponto e vírgula aqui. Certo? Aqui. Dou um ENTER. Né? Então, na 4 aqui. Ó lá. Loja 15. Loja 15. Tá vendo? 150. Tá vendo, pessoal? Ó lá. Né? Tá dando. Ó. Se não tiver valor, ele não vai deixar nada aqui. Eu posso até colocar, escrever alguma coisa aqui dentro, né? É... Sei lá. Valor... Não. Não encontrado. Qualquer coisa que você pode escrever, tá, pessoal? Ó. Deixar assim mesmo. Tá vendo? Ó. Pra quando você ver em branco aqui. Né? Ó. Tá vendo? Ó. Então, ele tá aí fazendo um PROC aqui, pessoal. Opa. Fazendo um PROC aqui, ó. Entre abas aqui. Tá ok? Ó. Né? Ó. Tá vendo, pessoal? Então, é isso aí. O que me perguntaram é isso aí, tá? Uma forma, função simples aí, né? Tá vendo? Mas que pode ajudar bastante aí. Né, pessoal? Então, lembrando, né, pessoal? Que eu vou disponibilizar essa planilha aqui. Lá no meu blog lá. Né? Pra download também, né? Além dos vídeos no YouTube, vai tá a planilha no meu blog lá pra download. Belezinha, pessoal? Até o próximo vídeo tutorial. Fui pros próximos dias aí. Eu vou tá gravando um vídeo aí. O pessoal me perguntou também um PROC. Todas as referências aí, entendeu, pessoal? Né? Pra ele retornar todas as referências aí. Né? Não sei. Imagina que tivesse repetido aqui, né? Ó. Tivesse esse daqui repetido aqui, por exemplo. Né? Ah. E aqui tivesse um valor. Aqui já fosse outro valor. Né? E pra ele buscar pra mim esses valores aqui através do PROC. Entendeu? Porque o PROC, ele só vai trazer o primeiro valor que ele encontrar. Aqui, ó. Se eu fizer um PROC aqui, ele vai achar isso aqui, ó. Né? Tá vendo? Ó. Né? Então, é isso aí. Espero ter ajudado aí. Tá, galera? Né? Até o próximo vídeo tutorial aí. Belezinha? Fui, pessoal! Tchau. 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 Tchau.